Membro do Conselho de Policiamento, Rússi Suku Madorina, retam torturação no Zona Rotúdic e Ressin Lolon Partido e Cotucarã, Rússi é uma desconhecida. Acontecemento nele terça, Lolon Sanulo, Ressano Lima, Tukusia, Robalu, Calan, Wendira, aldeia Aninfuic, Suku Madorina, Rússi, apoio do membro Polícia Comunitária, KPK, Atohalo Patrulamento e Afatin, aldeia Aninfuic, mais de sorteado, também retam ataque, Rússi é uma desconhecida, no Né, resulta membro KPK, e ainda retam batu, Rússi Sicanu, no Zona Rotúdic e Ressin Lolon Partido e Cotucarã. Ami, Membro do Conselho de Policiamento, Rússi Suku Madorina, tomat, izizi, makasba, Ministero de Defesa e Segurança, hodi, fola lais, orientação, bak, Komando, Penteel, no, hodi, membro, tomat, atu, bucatuir, emal, desconhecido, hirakne, hodi, proses, tuir, lei, neve, vigora, ona, iha, itenia, nasão, NERDTL. Ami, Membro do Policiamento, Comunitário, Suku Madorina, rússi, ba, rússi, moço, ba, FFDTL, Penteel, no, veterano, neve, hela, iha, Suku Madorina, atu, colabora, ho, Conselho, Policiamento, Comunitário, ho, de, assegura, suku, aldeia, no, população, tomat, rússi, ahalok, emma, criminoso, sirania, plano. Iha, fatena, nesan, vítima, António Arrozo, rússi, ba, polícia, tu, procesa, caso, ne, ba, oen, lúlio, ten, ki, bucatuir, autor, sir, rússi, caso, refere, roda, investiga. Ami, ame, ba, upe, salo, ame, haruka, ame, apoio, e, seguranza, ba, iha, ba, iha, fatu, tarotu, ame, du, bairu, s, ba, s, ba, mela, si, rá, grau pudane, hamre, kure, in, ami, no. Si, rá, ta, ma, waa, sir, akilar. Iha, vétrano, os, nai, ma, kilar, rara, amela, precisada, kapka, maunian. Nes, amil, ate, ne, maunie, mase. na, kapka, za maunulisi, milisi. Oto, sir, dudum malu, hau, na, kolega, nai, amimos, bá, durum malu, A gente tem que sentir, a gente tem que sentir, a gente tem que sentir, a gente tem que sentir. A gente tem que ir ao hospital, a gente tem que ir, a gente tem que ir, a gente tem que ir. Nenemos, Coordenador KPK, Marcos Dezuz, até tem Servicio Membro KPK, Yasuko Madohi, acumula em uma rota-ta, lá reba cor partido rumano Grupo Arte Marciais. Minha Terra Santa, Conselho Policialmente Terra Santa, total 54 pessoas. A gente tem que ir ao hospital, vamos lá a fazer. A CIDADE NO BRASIL